Há 25 anos atrás, mais ou menos quando eu tinha uns 13 ou 14 anos, ser gay era crime. Ser gay era uma coisa terrível pra todo mundo. A culpa de ser gay era de quem era gay. E era exatamente uma culpa. Você tá fazendo aquilo errado, você tem essa escolha. E a gente vivia com essa culpa. Por isso a gente tinha que se esconder. E se alguém ao redor fizesse alguma coisa contra a gente que nos molestasse, que nos ferisse, que nos magoasse, a culpa era nossa. Roda a vinheta. Olá, Belovers. Eu sou o Márcio Rolim e esse é mais um vídeo do nosso canal. E pra começar, eu tô aqui tomando a minha tônica maravilhosa, porque eu sou muito fino, eu sou muito elegante, muito chique. Tá horrível. Não acertei fazer. Já vou pedir de antemão que vocês sigam esse canal. Dá um like nesse vídeo aí, aperta o sininho pra receber notificação de vídeo novo, que vai ter sempre toda terça e toda sexta. E segue a B40 na nas redes sociais, Facebook e Instagram. E do que eu vou falar hoje? Vou contar a história. Há 25 ou 26 anos atrás, na rua da minha casa, uma vizinha, que já era mãe de três adolescentes, resolveu adotar um jovem do abrigo. Mas pra contextualizar vocês, só pra vocês entenderem do que eu tô falando, eu praticamente nasci e cresci nessa rua. Então eu vi todas as gerações. Passei por todas elas. A de criancinha, a de criança, a de jovenzinho, a de começo da vida adulta, até perto dos 30 anos quando eu saí de casa. Então havia várias gerações ali. O pessoal que era de antes de mim, o pessoal que era de antes de antes, o pessoal que era de depois. Então meus pais moram ali por aquela rua por mais ou menos uns 40 anos. E essa bonita resolveu adotar um jovem que era um pouquinho mais velho que eu, tinha os 16 pra 17. E poucos meses depois de ele já morando na casa dela, ali na nossa rua, descobriu-se que o nome fictício que eu vou dar aqui pra ele, João, era gay. E aí foi uma grande fofoca na rua. Foi uma grande confusão. Porque ser gay ainda é uma fofoca até hoje, né? No seu prédio, na rua da sua casa, tudo mais. Quando você conversa com alguém que você descobre que fulano é gay, ainda é aquele fuzoei. Quando você não percebe, né? Quando ele não tem cara de gay. Imagina há 26, 27 anos atrás. O que acontece é que... A primeira confusão, a primeira fofoca que deu é que a fulana adotou um menino e ele é gay. E agora? E gente, agora o quê? Ela resolveu adotar o João, descobriu-se que o João era gay, a fofoca ficou instalada na rua, e com isso vieram todas as mazelas que este jovem poderia passar. Era um pouco mais novo que ele, já tinha passado por algumas mazelas por conta dos meninos mais velhos que moravam na rua. Mas eu vou contar pra vocês. O fato é que o João foi bulinado, foi invadido, foi molestado por todos os meninos mais velhos da rua. Naquela época, 26, 27 anos atrás, os meninos de 17, 18 anos expressavam sua sexualidade com outros meninos. Isso era muito comum, era muito normal. Não se dizia que aquele cara, aquele menino que comeu o outro era gay, porque ele estava só extravasando. Era a única forma que ele tinha de ter sexo, de transar. Muito diferente de hoje. em que se fala muito mais sobre sexo e que as meninas são muito mais donas dos seus próprios corpos e fazem o que elas quiserem. E isso é o certo. O fato é que todos os meninos da geração mais velha do que eu comeram o João. E durante esse processo de nossa, ele é gay, e agora o que vai acontecer e tudo mais, todo mundo na rua falava mal do João e não dos meninos que bulinaram com ele. Falavam assim, ele pensa que a gente não sabe? Todo mundo comeu ele, fulano comeu ele, beltrano comeu ele, ciclano comeu ele. E isso era a culpa de quem? Era a culpa dele, era a culpa do João. Quer dizer, não era a culpa do cara um, do cara dois, do cara três, que obrigou ele a fazer sexo oral nele, que obrigou ele a baixar a calça, que obrigou ele a, enfim, ter contato sexual. E todos aqueles moleques, talvez juntos, os quais eu conheço muito bem, com os quais eu convivi. hoje, esses meninos, todos, são pais de família. Alguns ainda moram lá, alguns já não moram mais lá, mas todos eles, são homens, héteros, cis, tem seus filhos, suas filhas, são bons maridos, são bons pais, mas, mas, resguardam o risquício da homofobia. Sempre que eu volto, lá na rua de casa, sempre que eu vou visitar a minha mãe, lá em Belém do Pará, até para cumprimentar um deles, até para dizer assim, e aí, cara, como é que tu tá? Tudo bem? Eles têm um pouco de receio ao falar comigo, por tudo, por todas as questões, porque eu também fui vítima de alguns deles, e porque eu sou gay, assumido, dono do meu corpo, e faço um trabalho que eu comunico com pessoas LGBTs. Então, esses mesmos caras, que há 26, 27 anos atrás, tiveram sexo sim, com o João, hoje, não devem nem imaginar, não querem sequer, supor a ideia de que isso tenha acontecido. Eles devem ter apagado da memória deles. Mas o João não deve ter apagado. Certamente ele lembra de todos esses traumas. Certamente ele lembra de ter sido molestado, bulinado, enfim, por todos os meninos na rua a qual nós morávamos. E o que aconteceu com o João? Menos de um ano depois, ele foi devolvido para o abrigo. Pois é, a bonita que o adotou, a vizinha que não mora mais lá hoje, devolveu ele para o abrigo. Sabe por quê? Porque além dele ser gay, ele tinha se metido com os meninos da rua. Ou seja, a culpa era dele. Ele perdeu a família, perdeu a chance de ter um lar, perdeu a chance de fazer novos amigos e tudo mais, porque os outros meninos mais velhos da rua bulinaram com ele. Porque a culpa de ser gay era do próprio gay naquela época. E é até hoje, vamos combinar que até hoje é assim. Eu sou muito privilegiado, porque eu tenho uma família que sempre me aceitou, que sempre me amou, que nunca contestou a minha sexualidade. Mas eu imagino como deve estar a vida do João hoje. Eu torço muito para que ele hoje tenha uma família, para que ele, posteriormente, aquele episódio fatídico tenha conseguido ter sido adotado novamente. Ou que hoje ele tenha uma família, ele, o companheiro dele, tenha seus cachorros ou seus filhos, que ele também possa ter adotado alguém. Não sei, eu não sei da vida dele. Mas eu sei muito bem da vida de cada um dos moleques que bulinaram ele naquela época. E que hoje são homens, feitos, casados, com filhos e filhas. E eu espero que seus filhos e filhas, que hoje são adolescentes para a vida adulta, não passem por nada disso que a gente passou naquela época por culpa deles. A culpa é de quem faz o mal, de quem bulina, e não de nós, LGBTs. Eu espero muito que o João hoje tenha uma vida boa, saudável, tenha superado todos esses traumas, assim como eu superei, e estou aqui conversando com vocês. E tenho o privilégio de ter tido uma família que me apoiou em tudo. mas, ó, aqui dentro, eu guardo todas as memórias, todas as dores, todos os sentimentos. E toda vez que eu tenho que voltar na casa da minha mãe, que eu tenho que ir naquela rua, que eu tenho que olhar para a cara daqueles meninos lá, que são de uma geração mais velha que a minha, todas as lembranças vem à tona. Porque por muito tempo, eu me senti culpado por ter sido bulinado pelos moleques da rua. Contem aqui para mim as histórias que vocês passaram na infância. Contem para mim se vocês sentiram culpa por alguma razão, por conta da sexualidade de vocês, por conta de ter assumido, por conta de terem descoberto e tirado vocês à força do armário, ou alguma coisa dentro de casa, vocês carregaram isso por muito tempo, e isso se tornou um peso. Deixem os relatos de vocês, que eu vou adorar ler, comentar e discutir. Não esqueçam de seguir este canal, de dar um like neste vídeo, de apertar o sininho para receber notificação e de seguir a Biquarentona nas redes sociais, Facebook e Instagram. Um beijo da Biquarentona. Tchau!